Música Desligo o abanjo, olha o celular já passou de três horas Dá mais frio aqui dentro e do lado de fora Então eu senti o seu perfume aqui no meu quarto Ouvi o barulho, é você batendo na minha porta A gente promete, promete sabendo que não vai cumprir Que não vamos mais recair e que não vai ligar de madrugada A gente promete, promete sabendo que não vai cumprir Mas olha só você aqui, acabou em cama amassada E outra vez promessa que nada Desligo o abanjo, olha o celular já passou de três horas Tá mais frio aqui dentro e do lado de fora Então eu senti o seu perfume aqui no meu quarto Ouvi o barulho do alarme do carro, é você batendo na minha porta A gente promete, promete sabendo que não vai cumprir Que não vamos mais recair e que não vai ligar de madrugada A gente promete, promete sabendo que não vai cumprir Mas olha só você aqui, acabou em cama amassada A gente promete, promete sabendo que não vai cumprir Que não vamos mais recair e que não vai ligar de madrugada A gente promete, promete sabendo que não vai cumprir Mas olha só você aqui, acabou em cama amassada E outra vez promessa quebrada Outra vez promessa quebrada Olá galera, aqui quem fala é o Vitor E aqui é o Vanucci Nós estamos aqui hoje no show livre, nossa gravação foi muito legal Bacana, foi divertida, atendemos o pessoal que andou fazendo perguntas na rede social E logo mais vai estar aí pra vocês procurarem nas plataformas digitais E também no Youtube E todas as plataformas digitais vão encontrar aí esse show de hoje, tá bom gente? É isso aí, não perca não